Estimados irmãos e irmãs, o quarto domingo da quaresma chama-se Letário. Representa a alegria na expectativa da Páscoa durante o tempo austero da quaresma. A primeira leitura narra a eleição de um grande líder do povo de Israel, Davi. O nome de Davi significa querido, amado. Sem nenhum sinal exterior e em ligação imediata com a unção, o Espírito do Senhor desce sobre Davi, pois a graça concedida a uma pessoa consagrada torna a eleição estável. O Espírito que rompeu ocasionalmente nos juízes permanece agora em Davi. Ele é a figura do governante, segundo o coração de Deus, o rei justo que não abandona os pobres. Samuel, o profeta escolhido por Deus, foi um dos últimos juízes de Israel. A fase em que viveu foi de grandes conflitos de transição entre o tribalismo e a monarquia. E conforme a ordem divina, busca reconhecer entre muitos irmãos qual seria o escolhido para governar o povo. Após a análise feita dos sete filhos de Jessé, Samuel declara que nenhum deles tinha sido chamado por Deus. O menor deles, ausente por estar cuidando do rebanho, é o escolhido. Samuel, como juiz de Israel, unge Davi como rei, segundo a vontade divina. Seu governo deve ser realizado sob a autoridade de Deus. Deus não se deixa conduzir pelas aparências. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Ele conhece o coração de cada pessoa. Chama os que estão em último lugar para realizar o seu plano na história. O texto denuncia o poder monárquico e valoriza os caminhos alternativos que emergem com a mobilização dos pequenos e marginalizados. Pois é a partir deles que Deus irá consolidar a justiça e o direito no meio do povo. A segunda leitura nos faz também um grande apelo. A carta de São Paulo aos Efésios professa a fé em Cristo luz. Pelo batismo, os cristãos passam das trevas para a luz. São luz enquanto permanecem no Senhor. Por isso, ser luz no Senhor pressupõe a rejeição e a denúncia das obras estéreis das trevas que envolvem a sociedade no egoísmo, na injustiça e na mentira. A sociedade em que viviam os destinatários da carta era marcada por ídolos disfarçados de deuses, mantenedores da maldade, injustiça e mentira. O texto apresenta a denúncia e desmascaramento deste sistema. Tudo o que é desmascarado é manifesto pela luz. Os cristãos e a igreja também apresentam disfarces. Hoje, portanto, levantar-se dentre os mortos e ser iluminado pelo Cristo. A vida em Cristo é considerada o verdadeiro caminho da luz. Ele é a verdadeira luz. Quem se unir a Ele é também filho da luz e produz frutos de bondade, justiça e verdade. Quem decidir seguir Jesus não pode ser cúmplice da maldade, da corrupção, da mentira, do egoísmo e do desamor. E o Evangelho nos apresenta a cura do cego de inocência. É o sexto sinal do Evangelho de João. A função dos sinais é dar a conhecer quem é Jesus, provocando as pessoas a tomar partido a favor de Jesus e da vida, ou contra Ele e a favor da morte. No contexto do sexto sinal, é a festa das tendas. Neste dia, o sacerdote costumava tirar água da piscina de Silué para purificar o altar. À noite, o povo acendia tochas para iluminar a cidade. Neste contexto, a cura do cego de inocência mostra que Jesus é a água que nos lava das cegueiras da alienação e a luz que faz brilhar os olhos da fé. O cego, símbolo do povo oprimido, é vítima de preconceitos religiosos e para a sociedade, o cego de inocência é um castigo de Deus. A sociedade estabelecida gerou este preconceito e a única coisa que o povo pode fazer é pedir esmola, perpetuando sua dependência e reagir violentamente quando alguém desmontou o sistema. Jesus afirma que libertar os que vivem desde seu nascimento na alienação, dependência e opressão é manifestar as obras de Deus que o enviou. Jesus é o servo que capacita as pessoas a enxergar a realidade, sobretudo as situações que provocam alienação e marginalidade. O gesto audacioso de Jesus transgride a instituição do repouso sabático e ensina a transgredi-la quando a vida se encontra fragilizada, ferida. A ordem de lavar na piscina de Silué, palavra que significa enviado, apresenta novidade da narrativa. Jesus é a água que lava e purifica e todos são convidados a se aproximar desta fonte para enxergar. O cego, que se tornou discípulo, começa a ver a sociedade de um modo crítico, enfrentando os conflitos e dando testemunho de Jesus. Aquele que for a cego, precede por etapas. Primeira, começa reconhecendo que Jesus é homem, alguém que sente com profundidade e sensibilidade os anseios do ser humano. Segundo, progride na descoberta de Jesus como servo enviado por Deus, como profeta, aquele que vem de Deus, o filho do homem. Terceiro, o cego curado se encontra com Jesus fora da instituição, que o mantinha na cegueira e mendicância e dá o último e definitivo passo na fé. Eu creio, Senhor! E prostrou-se diante de Jesus. No texto do Evangelho de João, Jesus desmascara e desqualifica os que mantêm o povo na cegueira, na alienação, impedindo-o de ter acesso à vida. Convido a você a refletir na sua oração. Quais são as grandes cegueiras pessoais e socioambientais que devem ser iluminadas? Sou pessoa de fé que acolhe a palavra de Jesus e assume com coragem e coerência o discipulado em meio às contradições e conflitos comunitários e socioambientais? Sou testemunha da bondade, justiça e verdade através do meu ser e agir no cotidiano da minha vida e missão? Quais os apelos de conversão e de inspiração que os textos apresentam para a minha vida? Desejo a cada um uma boa reflexão e um abençoado quarto domingo da quaresma. Música 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 Música